Fala galera, você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, galera, se prepare que essa tarde foi sensacional em Balneário Camboriú A gente tocando aí nas areias de Balneário e ó, ficou curioso? Vem com a gente aí que vê tudo o que aconteceu aí nessa manhã até a tarde, né? O festival de primavera aí que tá rolando em Balneário e a gente tá lá com a solzeira montada, tamo com todos os equipamentos montados na verdade A gente não tá na verdade, né? Mas partiu, é porque você já tá assistindo, já aconteceu, então por isso que eu tô meio que atrapalhando o que que tá acontecendo Mas vem comigo que vai ser muito foda, hein? Time, já chegamos aqui em Balneário, tô aqui com a gata aqui que é meu suporte sensacional aí, tá me ajudando aí com as coisas Olha o tanto de coisa aqui ó, manda um beijinho amor, olha só o tanto de coisa aqui E ainda tem mais aqui dentro do carro, ó, mas vamos tirar tudo isso aqui, vamos carregar nas costas até lá na beira da praia, ó Tá pertinho, ó, consegui uma vaga do ladinho, hein? Chegamos na praia, galera Já tamo montando aqui a estrutura, já montamos aqui a mesinha aqui, ó, atrás Vim de lá porque tá rolando um som ali, a galera tá fazendo ali uma atividade ali, fazendo uma dança Então eu vim pra cá pra mostrar um pouquinho, né, de Balneário pra vocês e também mostrar o lugar aí que a gente tá fazendo Hoje o movimento cultural da música eletrônica aí, que a galera dá só vai, hein? Esperando a galera, a galera tá meio atrasadinha aí, mas daqui a pouco já chega aí e a gente dá continuidade nesse movimento aí, valeu? E aí galera, ó, começou, hein? Vai ser aqui o Luiz, já tá mandando a sonzeira Só vai, só vai, só vai, ó, a plaquinha, ó, a plaquinha E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti